A MENSAIL 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 Bom, chega aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. São as imagens daquele de segurança que foi morto no mês passado lá em... Como é? Casa Amarela. É. Vamos aqui. Essa é a imagem que era uma insegurança? É, do prédio da frente. Tá vendo? Aí o carro passa e ele nem... Acho que os caras já fizeram isso pra ver como é que tava a situação, né? Acharam que ele tava arrumado, sei lá. Aí ele volta. Caralho, agora é só na cabeça dele, né? Isso aqui não é São Paulo, Belo Horizonte. Isso aqui é aqui, né? É a área da gente. Botei de novo. Tá vendo? Se tu quiser ver em câmera, né? Tu aperta aqui. Aqui? É.